Boa tarde Luan, vocês próprios após o clássico contra o Santa já vinha demonstrando muito mais segurança defensiva, já vinha elogiando o esporte sem a bola, Daniel também teceu elogios pelo comportamento que a equipe vem tendo, dando poucas chances para o adversário criar chances claras como você e você não vem trabalhando tanto nesses últimos três jogos. Queria que você falasse um pouquinho se essa partida contra o Ceará, um adversário de primeira divisão, um orçamento hoje até maior do que a do esporte, fora de casa, vai ser a maior prova para esse crescimento da defensiva que o esporte vem demonstrando nessas últimas três rodadas em que a defesa não foi vazada. Com certeza, digamos assim que é um adversário a nível de Série A realmente, é um adversário qualificado que vem dando no passado, eu acho que pelo que eu acompanhei, manteve uma boa parte do elenco, fez contratações pontuais que ajudaram muito, então realmente vai ser um teste de qualidade, mas o nosso grupo está qualificado, o nosso grupo está encaixando realmente, desde que o Daniel chegou ele conseguiu fazer esse encaixe na marcação principalmente, de não deixar o adversário jogar, quando a gente taca a bola a gente joga e quando a gente não taca a bola a gente, enfim, o time todo se torna defensivo, na primeira reação, logo após posicionando e está surtindo efeito como vem três jogos aí sem ter sido vazado, o time todo na verdade. Luan, eu queria que você avaliasse qual é a importância, o que é que vai agregar ao esporte nesse momento, a chegada de novos reforços, digo esse momento, o momento que vocês estão se encaixando, estão saindo daquela maré de ressaca que estava batendo e agora está indo, subindo, numa evolução muito boa e que vem sendo bastante elogiada. Então, quem chegar com certeza vai ser sempre muito bem-vindo, o grupo é um grupo muito bom de trabalho e quem está chegando com certeza chega para agregar, para somar, eu não sei como é que estão as questões de contratações aí, mas acredito que está chegando essa semana alguém, então quem chega realmente chega para somar, para agregar, para qualificar o time, para essa disputa da Série A que realmente é uma disputa muito qualificada, uma competição de um nível extremamente alto, posso dizer que é uma das maiores do mundo, então a gente precisa qualificar o elenco e está bem postado, até porque a competição é muito longa e precisa de reposição, e a qualquer momento, enfim, tem questão de lesões, questão de suspensão, então com o elenco legal dá para fazer uma competição bem bacana. Fala, Luan, beleza, que foi para a tarde do Esporte. O Esporte tem hoje 44% de aproveitamento nessa temporada, né, dentre os times que estão na Série A, tem um terceiro ou pior aproveitamento só à frente do Vasco e do Corinthians, mas, dentro de uma crescente, três jogos já sem levar gol, você acha que desde que o Daniel chegou, esse é o espírito, esse é o perfil de um time de Série A? Então, com certeza sim, realmente no começo a gente estava oscilando um pouco, até por questão de não estar tendo prioridade para uma equipe específica, então, onde acabava que não encaixou, digamos assim, não pegou um ritmo de jogo legal, não pegou uma sequência boa, e a partir do momento que ele chegou, ele priorizou isso, priorizou montar, digamos assim, um primeiro time e dar sequência para esse primeiro time para ter rodagem, e foi o resultado realmente surtiu efeito, como a gente vem aí de três jogos com ele bons, de uma goleada, de um empate que a gente, com todo o respeito ao adversário, massacrou o adversário, não conseguiu fazer o gol, mas a gente jogou muito bem, e de uma vitória no Clássico que nos dá confiança para a continuidade da competição. Oi Luan, boa tarde, queria que você comentasse, você já chegou aqui brincando sobre o clima, bastante calor, enfim, aqui a gente fica no ar condicionado um pouco, queria que você comentasse, a gente sabe que você é natural de Santa Catarina, mas você já está adaptado aqui há muito tempo no Recife, só que até nós que somos daqui, a gente tem reclamado bastante do clima, queria que você falasse rapidamente sobre isso, sobre esse calor, e também sobre os teus números aqui, já são 19 jogos, 13 gols sofridos, uma boa média, 0,7 gols por partida, e como manter essa boa média diante de um adversário tão qualificado como o Ceará? Então, o clima a gente acaba suportando, a gente se adapta realmente, já são praticamente dois anos aqui em Recife, no começo realmente foi um pouco difícil, agora já está acostumado, já estou acostumado, já estou, e a questão de treinamento também, eles priorizam o treino um pouquinho mais no final da tarde, que é a hora que o sol está baixando, mas isso faz parte, faz parte de aqui ou no sul também tem o calor igual, e a gente tem que corresponder da mesma forma, né? E sobre os meus números, cara, ano passado realmente eu tinha uma meta, ali de nove jogos, no máximo quatro gols, acabei sofrendo só três, e consequentemente a gente subiu para a Série A, esse ano, devido ao planejamento, como falei no começo, acabou que as coisas não encaixaram da maneira que a gente esperava, mas a partir desse momento, desde que o Daniel chegou, como ele começou a priorizar um time e dar sequência para esse time, as coisas vão se encaixando, digamos assim, cada um conhece um pouquinho mais, cada um sabe o que o outro pode fazer, o passe da maneira que o outro gosta, então isso qualifica o elenco, qualifica desde o setor defensivo, qualifica o meu trabalho também, e a gente espera dar continuidade diante de um momento muito forte, então clássico, região nordestina aqui, que realmente vai ser um jogo bem bacana de ser visto. Luan, boa tarde, como você falou, são quase dois anos aqui no esporte, você chegou inicialmente, era o terceiro goleiro, e aí com o Cedro Magrão você virou reserva, e ano passado eu assumi a condição. Nesse ano, no Rodízio, ora você, ora Maílson, mas desde que o Daniel chegou, o Daniel estabeleceu você como o goleiro do esporte, ou seja, hoje você é titular do esporte, eu queria que você repassasse um pouquinho essa sua trajetória no clube, e falasse sobre o seu momento, enquanto o dono da camisa 1. Então, realmente eu cheguei aqui, digamos, para suprir uma ausência, que foi na época do Agenor, que, enfim, diante da dificuldade do clube, o Klaus precisava de um, que era o executivo na época, precisava de um goleiro um pouco mais barato, não podia gastar com isso, e acabou me contratando. Cheguei para suprir essa ausência, fui fazendo o meu trabalho, como eu sempre fiz em qualquer lugar, ou primeiro, ou terceiro, ou quarto, eu sou um profissional do clube, eu tenho que dar o meu máximo desde o treinamento, ou jogos, ou homens todos. E fui pegando cancha, digamos assim, ganhando confiança, nos trabalhos fui me qualificando a cada dia mais, voltando à minha forma física, estava um tempo parado desde então, fui ganhando a confiança dos treinadores, e, consequentemente, o trabalho, as oportunidades aparecem, como apareceu agora, né? E é o momento que todo mundo espera, é o momento que todo mundo está nesse meio, quer e espera realmente por esse momento. Então, a gente, eu trabalho dia a dia, juntamente com, converso muito também com o treinador de goleiro, Júnior Matos, que é um dos responsáveis por essa questão de a gente não estar tomando muitos gols, a gente vem trabalhando bastante, corrigindo, corrigindo aqui, corrigindo ali, posicionamentos, até na parte defensiva. Então, isso vem me ajudando muito, desde quando ele assumiu, depois do Gilberto, a ganhar essa confiança que eu precisava para jogar. E hoje, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, quero dar continuidade, e se Deus quiser, com a sequência do ano aí, dar muito mais alegria para o torcedor do esporte. Luan, eu vi que você, nas redes sociais, na sua conta pessoal, no Instagram, você ressaltou o fundamento de sair bem, de ter uma boa saída de bola, de ter um passe já, saindo lá com você. Eu queria mais que você falasse sobre essa questão, o que é que você pensa sobre esse assunto no futebol atual, o que é que você trabalha, o que é que você faz no dia a dia para aprimorar tanto a saída com o pé, quanto com as mãos, começando lá no gol. Então, o futebol moderno, que está tão famoso hoje, essas palavras, essa expressão, ele necessita que o goleiro tenha uma boa saída, uma boa iniciação de jogo. Então, vocês que acompanham mais o dia a dia, vocês podem até ver que a gente treina bastante essa reposição com os pés, até com as próprias mãos, na quebrada, no vôlei. Isso é um fundamento que eu trabalho muito, desde a base, desde que eu gosto. Então, quando se tem realmente um bom fundamento com os pés, eu acho que facilita muito para o esquema do treinador ou até uma jogada improvável, que às vezes um passe improvável que o adversário não espera, em vez de realmente dar aquele famoso balão para o alto, dar um passe direcionado, eu acho que quebra um pouco o sistema defensivo do adversário e realmente pode sair em uma situação legal de gol. Ô Luan, no começo da pré-temporada, você chegou a dizer que 2019 foi o seu ano, o ano em que você mudou de patamar na carreira, em uma das primeiras entrevistas aqui no CD. E até no momento ruim do esporte, quando o torcedor corneta o tempo todo em redes sociais, o que eu mais vi em comentários foi ah, jogador de Série A do elenco hoje tem fulano, 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 Luan Poli. Fulano, fulano, Luan Poli. Ou seja, você até no momento ruim conquistou a confiança do torcedor do esporte pelos vistos. Queria que você falasse o que representa hoje a torcida do esporte para você, o clube, Esporte Clube do Recife e a cidade do Recife, que eu acho que foi a cidade onde você mudou de patamar da carreira e é visto com outros olhos pelo Brasil inteiro. Exatamente. A torcida do esporte, como eu sempre friso na maioria das entrevistas que eu dou, é o nosso, realmente é o nosso décimo segundo jogador dentro de campo. Porque na Ilha do Retiro, se eu não me engano, nossa última derrota foi contra o América ano passado. Isso aí já tem quantos meses? Quatro, cinco meses aí. Seis meses. Então, quando a gente joga em casa, a gente realmente é muito forte. E essa questão dessa confiança que eles têm para comigo é fruto do meu trabalho. Eu acredito que o goleiro em si faz para não errar. E é um, digamos assim, uma posição individual dentro de um coletivo. A gente tem que estar sempre atento, sempre ligado, porque, querendo ou não, essa bola passar ali da gente é o que todo mundo todo mundo quer, né? Que todo mundo ali está ali para ver. Da torcida adversária, claro. Que é o gol. A gente está ali para fazer o nosso trabalho, fazer, evitar ao máximo essa alegria da torcida adversária e do próprio time adversário. E também quero agradecer um pouco do carinho que eu sempre recebo nas redes sociais dos torcedores e agradecer a confiança que isso é muito importante para mim e para o meu trabalho no decorrer do ano. Valeu. Obrigado. Valeu, gente.